Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos falar de uma atriz e os seus cinco melhores filmes e uma grande atriz que foi premiada novamente com o Oscar, vamos falar da atriz Frances McDormand, uma das minhas atrizes preferidas, então se você gosta da Frances McDormand já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para esse vídeo que está uma delícia. Frances McDormand fez um filme muito bom com os irmãos Coen, ela tem a parceria com os diretores que é uma parceria de vários longas e o filme que vamos falar dessa vez é Quem Me Depois de Ler, um filme absurdamente divertido e é um filme ali de comédia de erros que acontecem, várias coisas. A Frances trabalha em uma academia com o seu amigo personal e ela faz a parte de administração ali, só que ela precisa de grana porque ela quer fazer uma intervenção plástica, então ela precisa da grana para fazer a sua cirurgia plástica. Um dos faxineiros entrega um CD que parece manter algo muito confidencial nele, então eles usam isso para chantagear um cara aí que pode ser um dos caras envolvidos que não vai querer que esse material seja divulgado e com isso ela conseguir o dinheiro para fazer a tal cirurgia, só que no filme as coisas não vão se dar bem como em todas as comédias de erros. A Frances McDormand faz um papel extremamente engraçado, dessa vez ela traz uma veia cômica para o filme assim como os personagens de apoio. O filme ainda conta com o elenco Brad Pitt fazendo o papel do amigo dela lá, que é o cara da academia. John Malkovic que faz o papel do cara que está sendo chantageado nessa trama. E ainda temos George Clooney em um excelente papel e a performática que faz várias caracterizações e vários personagens. Tilda Sweeton também fechando um elenco de ponta de Quem Me Depois de Ler. Quem Me Depois de Ler é no mínimo necessário para todo mundo que gosta de uma boa comédia de erros. E agora vamos falar do mais atual, o que ela ganhou, o Oscar Nomadland. Nomadland é um filme bem interessante que vai contar a história da falência do sonho americano. Aqui temos a direção da chinesa Chloe Zhao, que está muito bem na direção, tanto é que foi agraciada com o Oscar de melhor diretora. Ela é a segunda diretora a ganhar Oscar. O Oscar não gosta muito de premiar mulheres, mas ela é a segunda depois de Catherine Bigelow por Guerra ao Terror. Ela ganha por Nomadland. Nomadland conta a história de uma mulher mais velha que decide deixar de viver a vida comum e ir morar no seu trailer, trabalhar esporadicamente em alguns lugares. Um deles é a Amazon, que mostra em alguns momentos. E ela vai ali conhecendo outros lugares. Tem hora que ela conhece outras pessoas também que viajam com seus trailers. e vai entendendo que aquilo ali é um estilo de vida meio nômade, que é normal ali nos Estados Unidos falido para essas pessoas. Então eles têm esse tipo de recurso e mostra a falência do sul-americano, a crítica ao capitalismo. E a diretora mostra esse filme de uma forma muito interessante. A Frances faz um papel bem forte de uma mulher ali decidida no que quer fazer e no que quer ela desapegar e ela tem amor e carinho e interesse pelo seu trailer e o resto ela deixa meio de lado. Tem um outro senhor que se apaixona por ela e tenta fazer com que ela tenha uma vida diferente, mas não. Ela é decidida ao que ela quer e o que ela acredita. E o filme vai falar muito sobre o que a pessoa quer, o que ela acredita e também o que ela é obrigada a fazer pela falta de oportunidades. É um filme que não romantiza essa falta de oportunidades. Ele joga a real e joga os motivos sinceros e exatos que levam as pessoas a terem esse tipo de vida. É um filme contemplativo. Todos colocam ele muito parecido com o Into the Wild, que é o Na Natureza Selvagem, um classicão. Então eu acredito que ele vai ser um clássico contemporâneo. Agora uma pequena viagem ao tempo para 1988. No ano que eu nasci, foi o ano que os irmãos Coen também estrearam no cinema e foi o ano que Francis McDormand também estreou no cinema. E aí começa essa belíssima parceria dos Coen com a Francis. O filme é Gosto de Sangue. Gosto de Sangue é um filme interessantíssimo e vai contar uma trama ali de crime, dessa vez antes sem a comédia que os irmãos Coen costumam usar. Essa é uma trama de crime realmente e até tem horas que flerta um pouco com o terror. Aquele lance de uma garota sendo perseguida por um assassino e tentando fugir desse assassino. Então é um thriller considerado ali suspense e terror em alguns momentos, mas na maioria da parte um thriller de ação e assassinato. O Gosto de Sangue vai trazer a mulher interpretada por Francis McDormand que tem um marido e esse marido percebe que ela anda o traindo, coloca um investigador para descobrir se isso realmente é verdade e ele descobre que realmente ela está traindo ele e coloca esse mesmo investigador que descobriu o fato, oferece uma grana para ele para que ele mate a sua esposa e aí começa o thriller de perseguição. É um thriller bem forte, a fotografia da época era uma fotografia diferente, mas hoje vista como uma fotografia clássica, os irmãos Coen começando ali com pouco recurso orçamentário, você percebe, mas com muita criatividade que eles têm para dar e vender. Gosto de Sangue vai trazer muitas coisas boas e fora a Francis McDormand no papel principal, temos o Dan Redaya fazendo um dos coadjuvantes e o John Goetz em outro papel também e o filme vai trazer esses personagens fazendo ali o arco principal triunfar mais ainda. Francis belíssima, jovem e no seu primeiro filme já estreando, arrebatando corações. Agora em 1998 vem o clássico A Bomba Fargo. Fargo é um clássico na carreira de Francis McDormand, que fez ela vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante, o seu primeiro dos seus três Oscars. Francis McDormand faz o papel de uma detetive que está grávida, ela tem que descobrir quem são os assassinos que mataram um policial ali no trânsito e fez outras diversas peripécias e é um filme clássico no que diz respeito à comédia de erros e tragicomédia. Esse, junto com o grande Lebovski, é o que marca os irmãos Cohen como os maiores nesse segmento e o filme é extremamente divertido ao mesmo tempo que conta de crimes. E o filme não é baseado em fatos reais, apesar de no começo do filme aparecer, que é uma história baseada em fatos reais, mas isso é uma brincadeira que eles colocam no começo, que uma história tão louca fosse baseada em fatos reais, apesar que tem cenas que é baseado em coisas que já aconteceram. Não darei spoiler, mas é legal depois vocês pesquisarem. E tanto é que o roteiro é original, que naquele ano venceu o Oscar de melhor roteiro original e como já havia dito, Francis McDormand vence seu primeiro Oscar nesse papel brilhante Oscar de atriz coadjuvante. E no elenco ainda temos o William H. Messi fazendo um papel muito engraçado. Temos Steve Buscemi e Peter Sturry Murray. Os dois estão fazendo ali os vilões, que são vilões atrapalhados e se metem em diversas enrascadas. E a personagem da Francis McDormand vai investigando esse caso e achando que o rapaz interpretado por William H. Messi, que é um rapaz ali também meio atrapalhado, ele tem envolvimento com esses crimes e dali começa uma investigação apuradíssima para chegar em quem são esses loucos maníacos fazendo doideira por aí. E agora o auge da nossa querida Francis McDormand, para mim, é o filme Três Anúncios para um Crime. Esse filme muito bem feito, fez um grande sucesso no ano. Três Anúncios Três Anúncios para um Crime vai contar a história de uma mãe que tem quase certeza que os policiais estão fazendo corpo mole para descobrir quem assassinou brutalmente a sua filha. E mãe é mãe e vai atrás mesmo. E ela decide colocar em uma estrada ali, que é uma estrada pouco movimentada, mas tem um certo movimento e tem uns altidores abandonados. Três Anúncios falando sobre essa displicência no caso da filha dela pelos policiais. E isso vai atingir muito a vida de Mildred, que é essa mulher, essa mãe e também dos policiais envolvidos no caso. Principalmente um detetive feito por Woody Harrison, que vai sofrer ali algumas represárias por ter sido um cara negligente. Sam Rockwell aparece no elenco fazendo um papel muito foda, um dos melhores papéis da carreira do Sam Rockwell também. E chega a ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante por essa atuação. Peter Dinklage, o anãozinho de Game of Thrones, faz um papel também importante. Ele é um cara que se apaixona ali pela Frances. Mas você vê que a Frances, ela é compenetrada em saber quem matou a filha dela e não quer saber mais de nada. E não tem tempo para se envolver com ninguém e nem fazer nada. Ela se torna uma mulher que tem uns traumas, só que os traumas dela fazem ela ficar uma mulher mais forte. E você vê isso na fotografia do filme, no visual do filme, na bandaninha dela. Tudo que colocaram em volta dela deixou um aspecto de mulher uma mulher traumatizada, mas mulher forte. E ela vai além das contas para conseguir resolver o que precisa. Uma brilhante direção do nosso queridíssimo Martin McDonagh. E ele faz a direção com êxito. Deixa seus atores brilhar e faz um trabalho impecável. A atuação de Frances McDormand rendeu também o Oscar de melhor atriz principal, seu segundo Oscar. E ela está realmente incrível. Esse papel é o papel mais forte da carreira dela. E ela fez com maestria e mostrou que ela tem capacidade de encarar qualquer tipo de papel. E se você veio até aqui e gostou da lista dos 5 melhores filmes de Frances McDormand, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. É tudo de graça. E seja membro. Aí você contribui para que esse canal continue a crescer. Aí sendo membro, você paga uma taxa de contribuição pequena para o canal e ganha várias vantagens exclusivas, como por exemplo, vídeos exclusivos. Então se você puder e quiser, seja membro do canal e nos ajude a crescer. Valeu galera!